Quantas vezes resolvestes meus problemas Quantas vezes prometi e não cumpri Quantas vezes predominou meu ego E guiado como cego não queria ver Quantas vezes me animastes no caminho Me dando forças para eu prosseguir Quantas vezes eu de tanto errar Resolvi te deixar, mas tu foste me buscar Não posso te deixar, Jesus Te deixar não posso Ainda se eu tentasse Eu não conseguiria Se a minha vida é tua Não posso me afastar de ti Eu não me suportaria Eita, Jesus Não posso te deixar Você pode deixar Jesus Jamais, jamais Sem Jesus eu não sou é nada Muito bem A paz do Senhor, povo de Deus Não posso te deixar, Jesus Segura, Senhor É assim Isso é a minha rocha A minha fortaleza A minha força vem dele Bom dia, povo de Deus A paz do Senhor Jesus Nós queremos começar pedindo Que você se inscreva no canal Dê o seu like Compartilhe A paz do Senhor Arranje mais inscritos A paz do Senhor, pastor A paz do Senhor A paz do Senhor Peraí, como dá a paz do Senhor É Deixa eu ter nóis de falar com os irmãos A paz do Senhor Que alegria Quando a gente está na presença É assim A paz do Senhor, meu irmão A paz do Senhor, meu irmão A paz do Senhor, meu pastor A paz do Senhor Família linda Família do Senhor Jesus Família pão da vida As nossas ovelhinhas De perto e à distância É essa alegria Se você acorda Com essa alegria Sabendo que tem um dom Que a nossa força vem dele Que a resposta vem dele Que o suprir vem dele Tem coisa melhor, pastor? Tem não Então nessa terça-feira Abençoada, ó Hoje 11 Ponte dos que clamam 11 de junho, viu pastor? 11 de junho É 11 de junho Hoje é terça-feira Chegou na metade do ano já, hein? É sim, hoje é terça-feira Meus irmãos, nós já estamos na metade do ano Essa semana é abençoada, pastor Essa semana você pode buscar o Senhor De manhã, de tarde e noite Amanhã tem consagração, né? É sim, consagração Amanhã é quarta-feira tem consagração Então, bom dia Jesus Tem o culto do lar Tem o bolsinho de jacó Força, fé e vitória O bolsinho de jacó Com a campanha Força, fé e vitória Eita Deus poderoso Se você tem fé, você tem vitória Porque você crê Você crê no que você não vê Então, ó Uma terça-feira abençoada Se alimente Guarde no seu coração Aquilo que lhe edifica Aquilo que deixa você Cada via mais próximo É sim Do Senhor Jesus Cristo Se você se alimenta Você tem esse alimento Na tábua do seu coração A palavra de Deus Bom dia, meu pastor Bom dia Meus amados queridos de Deus Beijo no coração De cada um Nós vamos falar hoje Vamos falar hoje Sobre Liberdade Essa liberdade Isso é verdade Essa alegria Porque amor Muita gente tem um conceito Errado Sobre liberdade Muita gente acha Irmãos Que liberdade É poder beber cachaça É usar droga É ser promíscuo Sexualmente falando Você pode, né pastor? Mas só que está desagradando Não, mas isso não é liberdade Você está sendo prisioneiro Do diabo Prisioneiro do pecado É E você veja que o castigo É tão grande Para as pessoas Que são dependentes Dessas coisas Tive qual foi o vício, né? E você vê a marca No corpo delas Olha para uma pessoa Drogada Desfigurada Que é o que mais O diabo quer Exatamente isso É confundir a mente Das pessoas Porque ele é o pai Da mentira Levar as pessoas A impressão De que tem liberdade E depois tirar dela A aparência De Jesus Cristo De Deus Deus fez o homem A sua imagem e semelhança Então isso não é liberdade Liberdade não é uma mulher Dizer eu não tenho marido Eu não tenho filhos Eu não tenho ninguém Não é exatamente isso É liberdade Você sabe o que é liberdade? É você ter o direito De ser feliz E fazer felizes Todos que estão A sua volta Aleluia Principalmente Deus Aí sim a liberdade Vamos falar sobre isso Com alguns versículos bíblicos Todos os dias Nós Para a glória de Deus Nós estamos aqui E nós temos esse privilégio Né pastor? Como muitos não tem essa liberdade De todo dia se alimentar E muitos buscam Esse alimento escondido Com medo De qualquer hora Ser Pego E pagar um preço Olha A liberdade é um dos atributos Ou valores mais apreciados Pelos seres humanos Para alcançar a liberdade Já foram feitas manifestações Revoluções Revoluções foram travadas Com muito derramamento Né? Guerras terríveis Muito sangue já foi derramado Em prol da liberdade Mas a verdadeira liberdade Só pode ser experimentada Através do derramamento Do sangue De uma pessoa Jesus Cristo O seu sacrifício perfeito Liberta todo aquele Que escolhe acreditar Numa coisa maravilhosa Que é ter Jesus Como Senhor E salvador da sua vida A palavra de Deus afirma Que se o Filho nos libertar Seremos verdadeiramente livres Nós vamos saber mais sobre isso Usando agora A palavra de Deus Sabe o que é que eu fico feliz, amor? Que nós fazemos a oração da manhã E nesse horário Nós fornecemos aos irmãos O melhor alimento que existe A palavra de Deus Com tantos versículos Tantas ilustrações Veja o que disse Jesus No Evangelho de João No capítulo 8 Versículos 31 e 32 Disse Jesus aos judeus Que havia trido nele Se vocês permanecerem firmes Na minha palavra Verdadeiramente Serão meus discípulos E conhecerão a verdade E a verdade Vos libertará Aqui Jesus estava falando Com um sentido muito amplo A verdade Que é ele próprio Eu sou o caminho A verdade e a vida Ele disse A verdade Que é a palavra de Deus A Bíblia sagrada E a verdade E a verdade Sobretudo Uma pessoa está presa Nas drogas Quando ela descobre A verdade Que ela é prisioneira Do diabo E ela se liberta Conheceu A verdade Aleluia Olha o que diz aqui Atos dos apóstolos Capítulo 13 Versículos 38 e 39 Portanto meus irmãos Diz Romanos 8 Veja o que está escrito Em Romanos 3 Versículos de 21 a 24 Mas agora se manifestou Uma justiça Que provém de Deus Independente da lei Da qual testemunham A lei E os profetas Justiça de Deus Mediante a fé Em Jesus Cristo Para todos os que creem Não há distinção Pois todos os pecários Estão destruídos Destituídos Da glória de Deus Sendo justificados Gratuitamente Por sua graça Por meio da redenção Que há Em Cristo Jesus Olha que palavra linda Aleluia Nós estamos Agraciados Nós estamos sendo Agraciados Com o favor E merecido Da graça de Deus Aleluia Olha Romanos 6 22 Mas agora que vocês Foram libertos Do pecado Se tornaram Escravos de Deus O fruto que lhe colem Leve a santidade E o seu fim É a vida eterna Saímos da escravidão Do pecado Aleluia Onde no final Passaríamos Toda a eternidade Do inferno E agora somos Escravos No bom sentido Escravos de Deus No antigo Israel Os escravos Que trabalhavam Na casa Dos seus senhores Eles tinham o direito De decidir Depois de um determinado tempo 30 anos Por exemplo Você está livre Você está livre Então o Senhor Dava Como fosse Uma carta De alforria Para que ele pudesse Ir embora Construir a vida dele E quando ele Dizia ao seu Senhor Eu não quero ir embora Eu quero ficar aqui Conta a Bíblia Que aquele escravo O Senhor Reunia Todos os escravos Botava aquele escravo Na porta Da casa dele E furava A orelha dele E colocava Um brinco Para que todos Que olhassem Para ele Dissessem Ele não escolheu Ir para o mundo Ele preferiu Ficar na casa Do seu Senhor Então hoje Quando eu decido Você decide Aceitar Jesus Cristo Como o Senhor Da sua vida O Espírito Santo É essa marca Que existe Dentro de nós Nós decidimos Não ir para o mundo Aleluia Mas ficar na presença De Deus Olha como é lindo isso Vamos ver aqui Na palavra do Senhor Em Romanos 8 Versículos 1, 2, 3 e 4 É lindo isso Portanto agora Já não há condenação Para os que estão Em Cristo Jesus Porque por meio De Cristo Jesus A lei do Espírito De vida Me libertou Da lei do pecado E da morte Porque aquilo Aquilo que a lei Fora incapaz De fazer Por estar Enfraquecida Pela carne Deus o fez Enviando Seu próprio Filho Glória a Deus A semelhança Do homem Pecador Como oferta Vencer o diabo No deserto Aleluia Capítulo 4 De Mateus E de Lucas Quando Jesus Resistiu Dizendo Nem só de pão Viverá o homem Mas de toda palavra Aleluia Que sai da boca De Deus Verdade Eita glória a Deus Jesus derrotou Romanos 8, 20 e 21 Pois ela foi submetida A inutilidade Não pela sua própria escolha Mas por causa da vontade Daquele que a sujeitou Na esperança De que a própria natureza Criada será libertada Da escravidão Da decadência Em que se encontra Recebendo a gloriosa liberdade Dos filhos de Deus A gloriosa liberdade Dos filhos de Deus Os filhos de Deus São livres Aleluia Uma pessoa fala assim Os crentes não vivem Os crentes não se divertem Está muito enganado Irmãos A nossa diversão É a melhor que existe No mundo É Jesus Os crentes Se embriagam No Espírito Santo A palavra de Deus Diz Não vos embriagueis Com vinho Mas sejam embriagados Pelo Espírito Santo Sejam cheios Do Espírito Santo Engana-se muito O que para algumas pessoas É se divertir Encher a cara de uísque De cachaça De maconha De cocaína De crack Irmãos Isso não é Liberdade Isso não é diversão Isso é tortura do diabo Verdade Então nós não Não nos entregamos Aos vícios Simplesmente Porque já não somos Escravos Somos livres Jesus foi pregado Na cruz Para nos libertar Do pecado E da morte Aleluia Então o crente É um ser livre É alguém que Jesus Cristo Com o seu sacrifício Decretou a sua liberdade Na verdade É a liberdade Olha aí Segunda Coríntios 3 17 A liberdade do mundo É a destruição É exatamente Segunda Coríntios 3 17 Ora o Senhor É o Espírito E onde está o Espírito Do Senhor Ali há liberdade É isso aí Salmo 119 Versículo 45 Andarei em verdadeira liberdade Pois tenho buscado Os teus preceitos Isso é a liberdade A liberdade de escolher Por que nós não queremos Os vícios Por que Deus não aprova Por que nós não vamos Destruir o templo Do Espírito Santo Que somos nós O nosso corpo Olha aqui Gálatas capítulo 5 Versículo 1 Foi para a liberdade Que Cristo nos libertou Portanto Permaneçam firmes E não se deixem Submeter novamente A um julgo De escravidão Você vê a palavra Dizendo Não volte a ser escravo Como você era Olha aqui Gálatas 5 13 Irmãos Vocês foram chamados Para a liberdade Mas não use a liberdade Para dar ocasião A vontade da carne Ao contrário Sirva uns aos outros Mediante o amor Que coisa Aleluia Agora palavra forte João 8 36 Portanto Se o Filho Os libertar Vocês De fato Serão Livres Se o Filho De Deus Jesus Cristo Libertar Você Verdadeiramente Você será Livre E terá Acesso A Deus Não mais Como uma criatura Mas como um filho Ou uma filha Efésios 3 12 Por intermédio De quem Temos livre Acesso A Deus Em confiança Pela fé Nele Pela fé Nele Pela fé Jesus Cristo Veja aqui O que diz Colossenses Capítulo 1 Versículo 21 Antes vocês Estavam separados De Deus E na mente De vocês Eram inimigos Por causa Do mau Procedimento De vocês A gente se achava Assim Aleluia Toda pessoa Que vive no pecado A primeira coisa Que ela coloca Na cabeça dela É Deus não quer Muita coisa Comigo não A criatura Distante do Criador É tudo que o diabo Quer Verdade Mas veja o que Está escrito Em 1 Pedro 2 16 Vivam como Pessoas livres Mas não Usem a liberdade Como desculpa Para fazer o mal Vivam como Servos de Deus Pois é Aleluia Nós somos Galhos Enxertados Na videira Verdadeira Que é Jesus Cristo Aleluia Veja o que Jesus falou Em João No capítulo 15 Versículos de 1 A 8 Eu sou a videira Verdadeira E meu Pai É o agricultor Todo ramo Que estando em mim Não dá fruto Ele corta E todo que dá fruta Ele polda Para que dê mais fruto Ainda Vocês já estão Limpos Pela palavra Que tenho falado Permaneçam em mim E eu permanecerei Em vocês Nenhum ramo Pode dar fruto Por si mesmo Se não permanecerem Na videira Verdadeira Vocês também Não podem dar fruto Se não permanecerem Em mim Eu sou a videira Vocês são os ramos Se alguém Permanecer em mim E eu nele Esse dará muito Fruto Pois sem mim Vocês não podem Fazer coisa alguma Se alguém Não permanecer em mim Será como um ramo Que é jogado Fora E seca Tais ramos São apanhado Lançado ao fogo E queimados Se vocês Permanecerem em mim E as minhas Palavras Permanecerem em vocês Pedirão o que quiserem Que quiserem Aleluia E será concedido Meu Pai É glorificado Pelo fato De vocês Darem Muito fruto E assim Será Meus discípulos Que palavra Aleluia Se vocês Permanecerem em mim E fizeram a minha vontade Vocês pedirão O que quiserem E será concedido Glória Que promessa Meu Deus Livro de Tiago Capítulo 1 Versículo 25 Mas o homem Para pregar Boas novas Aos pobres Ele me enviou Para proclamar Liberdade Aos presos E recuperação Da pista Aos cegos Para libertar Os oprimidos Aqui os cegos Que Jesus Estava falando Aleluia Os cegos espirituais São aquelas pessoas Que estão sendo Escravos do diabo E não percebem Verdade Você fala Fulano Você está bebendo demais Ele fica com raiva Fulano Você está se drogando demais Você vai acabar Com sua vida Ele fica com raiva É porque ele está cego O que ele está vendo É aquela momentânea Felicidade E não está ligando Para o que o diabo Está fazendo Com a vida dele Aleluia E Deus abre os olhos Mostrando O que é o amor dele E o que ele tem reservado Em Jeremias 29,11 Deus diz Eu é que sei Os pensamentos Os pensamentos Que tem a respeito de vós São pensamentos De paz E não de guerra Aleluia Para vos dar Aquilo que vocês desejam Aleluia Amorá Vamos orar Porque tem muita gente Prisioneira do diabo E nós vamos orar Irmãos Porque eu sei Que junto conosco aqui Tem muitas famílias Que tem pessoas prisioneiras Mães Avós Os pais Tios Primos Esposas Filhos Que sofrem Que sofrem Porque vê essa pessoa Morrendo aos poucos E nós vamos orar Dizendo Pai Paisinho querido Deus amado A nossa oração Pai É pedindo Deus Que o Senhor Abençoe Pai Abençoe meu Deus Poderosamente Libertando os que estão Cativos no pecado Deus Nós sabemos Que somente o Senhor Tem o poder Para libertar Somente o Senhor Pode libertar Da mentira Do adultério Libertar Deus Dos enganos Do diabo Libertar Senhor Da maconha Do crack Da cocaína De outras drogas Da bebida alcoólica Só tu és Deus Somente o Senhor Pode fazer isso Meu Pai Então Pai Nós pedimos Em nome de Jesus Cristo Liberta os filhos Das tuas filhas Liberta os esposos Das tuas filhas Liberta Deus Todos que estão Aprisionados Pelo engano Pela mentira Todos que estão Iludidos Buscando uma falsa Liberdade Nos vícios Nas baladas Na promiscuidade Sexual Nos enganos Do diabo Ah Pai Querido Deus amado A tua palavra Diz que o Senhor Abre os olhos E mostra A verdade Mostra Deus A verdade Para o teu povo Mostra Deus A verdade Para a tua igreja Liberta Deus De todos Os enganos De todos Os pecados Que o teu Santo Espírito Que a luz Ilumine a vida De toda Nossa família Deus Ilumine os nossos olhos Para ver o teu amor A tua bondade E como o Senhor Nos amas Pai querido Deus amado Liberta da depressão Da ansiedade Do mal Do pânico Liberta meu Deus Das falsas mentiras Das bandejas Armadas Pelo diabo Liberta Deus Aqueles que estão Vivendo enganados Vivendo uma falsa Liberdade Deus eu te peço Em nome de Jesus Cristo A sua recompensa Pai Para nossas Moderadoras Moderadores Para os nossos Pastores E pastoras Obreiros E obreiras Para todas As nossas Ovelhinhas Em todas As partes Do Brasil E do mundo Abençoa Deus A cada irmão Cada irmã Que nos ajuda Com seus Dismos E ofertas Multiplica Deus na vida Deles E delas Abençoa meu Pai Queridos Que tem votos E propósitos Com a casa do Pai Com a igreja Pão da vida Abençoa meu Deus Poderosamente A igreja Pão da vida A família Pão da vida Aleluia Abençoa minha esposa Meus filhos Abençoa todos Que fazem parte De nossas vidas Abençoa Deus As nossas famílias É o nosso pedido No nome santo No nome poderoso De Jesus Cristo Amém Amém Jesus Amém Meu Paisinho Querido Deus amado Coraçãozinho Apaixonado Por Jesus E por vocês Receba Um beijo Carinhoso Um abraço Cheio do Espírito Santo Em todas as nossas Ovelhas Daqui a pouco Pastor Gabriel Batoli Bom dia Jesus Logo depois Eu e a pastora Ângela No culto do lar Depois vem o Pocinho de Jacó Com a campanha Força, Fé e Vitória E fonte dos que clama E tem as duas da tarde Fonte dos que clama Com a pastora Jossanete E a missionária Adriana Carina Fique na paz Deus abençoe a todos Inscreva-se no canal Dê o seu like Compartilhe E arranje mais inscritos Para o canal Deus abençoe Muito obrigado A gente se encontra Daqui a pouco No culto do lar Acompanhe-se Cantar, cantar Amar, amar Amar, amar Eườida Rap Amar Amade Amar 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 Legenda Adriana Zanotto